Boas a todos aí vocês, tudo bem com vocês? Espero bem que sim, beijinhos e abraços para todos, não se esqueçam do likezinho e de partilhar o vídeo, se faz favor, muito obrigado, agradeço a todos vocês, se inscreva aí também no canal, bem vamos aqui para uma divisão da Liga dos Campeões, vai ser Ajax Benfica, eu não vou, não vou jogar, vai ser o computador não é? Vamos aqui por substituições, acho que são 3, 3, 3, 3, ok, choose the team, clube the team, as equipas estão o mais original possível, eu estive a pôr os jogadores, está o mais original possível, números e tudo, acho que corresponde tudo à realidade, vamos ver que o Ajax, com a sua tática habitual, 4, 3, 3, vai ser no jogo, o Jong, deixa eu ver o Jong, a equipa do Ajax é uma equipa muito boa, treinada, treinada aqui por Peter Boss, está, coach, usa a equipa do Benfica, está mais ou menos tão bem, vamos aqui ver, vamos jogar no 5-4-1, equipa habitual do Benfica, vamos jogar aqui Conti, Conti, não ia muito para ali não, já não é mais assim, 4-5-1, isso, Jardel vai sair, não vai entrar, Conti, Dias, Dias, não pode jogar, está lesionado, por isso vai ser Jardel, Jardel, Nuvarela, Servi, Mafa Silva, Jonas, Ferreira, Seferovic, não, Seferovic, não, é, Samaris, espera lá, espera lá, espera lá, que isto assim não está certo, não está certo, deixa eu ver assim, quando não está certo, sim, 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 exatamente, vamos jogar com esta equipa, 4-4-2, exatamente, e vamos ver o que, calhar na sorte, vamos lá aqui com o nosso comentador Antony, 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 e vamos aqui para o jogo da Liga dos Campeões, será Ajax Benfica, vai ser um jogo muito arranhido, vamos ver quem ganha, vai sair o Ajax, Don Berger, vai o Ajax, e o Benfica já, boa, boa, para a frente, está o Benfica, está, golo, Jonas, golo, o Benfica, Jonas, está Jonas a estrear, o marcador, 1-0 para Jonas, e o Benfica passa para a frente do marcador, 1-0, que belo início de partida para a equipa do Benfica, está o Ajax, oh oh, Silva, oh oh, amarelo, amarelo, cuidado, deve ser o vermelho, cuidado, está, aí está, aí está, o Benfica a livrar a salida, dos anos da defesa, está, o Ajax na defesa, está, golo, Severo Vite, golo, Benfica, 2-0, sem potes, sem potes ao Ajax, 2-0 para o Benfica, Marca, Jonas e Sefero Vite, aí, 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 está uma atrapalhação ali na defesa do Benfica, mas, a conseguirem safar, está, o Ajax a tentar sair, mas o Benfica não deixa, o Benfica não ataca, o Benfica não ataca, o Benfica não ataca, o Benfica não ataca, e está, o Ajax a tentar responder, mas não consegue sair ali do seu meio campo, o Benfica é muito pressionante ali no seu meio campo, muito dominador, aí está, aí, agora não remate, acho que era de onde tem lá, mesmo ali, mesmo ali, a rodinha ao posto esquerdo, está o Benfica outra vez, aí, 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 e acende mais um, e acende mais um para o Benfica, e vamos, 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 aí está o Ajax no ataque, e o Benfica a cortar como sempre o Benfica a jogar muito bem defensivamente não dá hipótese ali no meio campo e está o Benfica golo Jonas golo do Jonas 3 a 0 para o Benfica na primeira parte nunca esperei este resultado é um resultado totalmente surpreendente o Benfica a ganhar já que se pôde 3 a 0, dois golos do Jonas e um do Seperobit está anda a massacre por parte do Benfica nem respira a equipa do do Ajax nem respira a lado a lado o treinador da equipa do do Ajax vai ter que mudar não é porque assim a perder por estes valores vai ter que alterar qualquer coisa a equipa do Benfica está a jogar muito a bola está a jogar muito a bola estava a Ajax a tentar sair mas não consegue vamos para o intervalo aqui estão uns 3 a 0 para a parte do Benfica muito bom muito bom aqui só sai ali a Rafa Silva entra a Sérvia cá do cartão amarelo tens de pensar cada um não é agora vamos aqui olha Nero está lesionado um lesionado na equipa do não 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 aí está vamos aqui ver o que é que podemos fazer 4 4 3 3 4 4 2 2 vamos ver a segunda parte o que é que reserva a mudar o seu estilo de jogo a equipa do Ajax está a perder 4 a 0 gol seferovic gol 4 a 0 que grande gol que grande exibição do Benfica o Ajax a não ter a mínima hipótese 4 a 0 aos 49 minutos de jogo está um jogo bem lançado aí está mais ilusionado para a equipa do Ajax avançado vai ser Jong não era isso não era isso enganame epá estacionado enganame é substituir agora eu não posso fazer alteração nenhuma ah aí está está Benfica Benfica muito dominadora muito dominadora ai 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 que ia ser o 5 a 0 isto é um resultado surpreendente diga-me já surpreendente está Benfica a tentar atacar está não conseguir a não conseguir está ai ia ser no golo do Ajax mas não lá está lá está Benfica está Benfica Benfica está Benfica no ataque vai tentar vai tentar vai tentar golo Seferovic golo 5 a 0 golo Benfica Seferovic a não dar a não dar a não dar a mínima a não dar a mínima hipótese à equipa do Ajax um massacre completo por parte do Benfica 5 a 0 o Ajax sem poder ofensivo está Benfica no ataque não sei não sei o que é que se passa com o Ajax mas não está a jogar nada um jogador lesionado Benfica está está a tentar atacar mas não consegue não consegue não consegue o Ajax não consegue sair ali do meio campo mas é lesionado ali na parte do Ajax aí está mais um cartãozinho aí vermelho feija cartão vermelho para o jogador do Benfica feija aos 10 e 4 minutos reduzido a 10 vai ser o sufoco final vai ser o sufoco final por parte do por parte da Ajax a jogar com mais um ou não não vai aí terminou assim um massacre em Amsterdão o Benfica ganhou por 5-0 exatamente como ele está a dizer com uma ronda completa 5-0 nunca esperaste o resultado tanto que o futebol tem disto está o 5-0 espero que tenham gostado do vídeo beijinhos e abraços fui não se esqueçam de partilhar e dar o like tchau 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 tchau